Quero ver cantar Lembro que vocês cabem se encerrar E depois seis vezes, uma hora e o outro E aí, eles é cenário Lembro que vocês sofrem esse casamento Por causa dos filhos Por outro dia, um homem Um dia, um dia, um dia, um dia Até se assustar com seus cabelos Um dia vai sentar numa cadeira de balanços Vai fazer o que tinha mentiras Lembra de mim e se perguntar Por onde esse cara deve estar E eu vou cantar Desperando aqui, já esteja bem linda O noventa, vindo, passar sem a dor E vou cantar Vou ligar e chamar pra sair no coração E não quiser deixar E ainda é só que o valor Estou lá E não quiser se perguntar Ai, eles queriam O meu amor O meu amor E não quiser deixar É diferente Nesse coração Simbora Pelo que você 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 Esse bem no braço, esse cara que eu sou Se pode, se pode, que eu vou estar Esperando por ele que já não seja velhinha Com uma verdade curva sozinha no meu amor A hora que eu te chamo, abraço aqui no coração O que é que seja a minha sabedoria no meu amor A hora que eu te chamo, abraço aqui no meu amor Cê vai sim Amém 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 Amém